Música Feliz Ano Novo, Feliz 2020 para você que nos acompanha aqui neste canal. É muito comum no final e início de cada ano a gente pensar em recomeço, em consertar o que não está certo em nossas vidas, em termos uma nova oportunidade de transformação. Apesar de ser apenas uma data como qualquer outra, nós é que criamos expectativas e vibramos à espera de uma alteração energética. Um novo ano não deixa de ser uma tela em branco sobre a qual você pode criar um novo capítulo da sua vida. Por isso que apresentamos a você estas poderosas afirmações para você criar um pacto de felicidade entre você e o seu subconsciente e assim você vai manifestar a vida que você deseja viver nos próximos 12 meses. Estas afirmações são focadas em recomeço, mas podem ser ouvidas ao longo do ano, sempre que você sentir que quebrou alguma promessa de ano novo e deseja reiniciar. Saiba que Deus está sempre de braços abertos esperando você vibrar na frequência certa para te entregar aquilo que você realmente deseja. Afirme junto agora comigo e 2020 será incrível para você. Eu estou no caminho da manifestação de uma nova vida. Eu estou pronto para viver uma vida fantástica. Eu sou o merecedor de experimentar abundância, riqueza e prosperidade. Este será o meu ano da virada. Este será o ano mais feliz da minha vida. Este será o ano que eu vou me tornar aquilo que eu realmente sou, um ser eterno espiritual habitando um corpo físico, vivendo as melhores experiências abençoadas por Deus. Eu estou pronto para projetar a vida dos meus sonhos. Eu estou ansioso para avançar com os meus objetivos. Agora é hora de agir. Agora é hora de abrir um novo caminho. Agora é a minha hora de prosperar. Este é o meu ano de sorte. Esta é a minha oportunidade. Este é o meu tempo de ser feliz como nunca antes. Eu tenho uma visão clara da minha vida e eu tenho ainda a determinação de fazer tudo isso se tornar realidade. Eu tenho a paixão e o entusiasmo para seguir com as minhas metas neste novo ano. Eu estou pronto para viver uma vida melhor. Eu estou empolgado com o meu potencial. Eu tenho expectativa positiva de que tudo de bom sempre chega para mim. Agora é a minha hora de brilhar. Agora é a minha hora de prosperar. Agora é a minha hora de ser feliz. Agora é a hora de manifestar felicidade, paz, saúde e riqueza. Esse é o meu tempo. Eu estou emocionado por estar vivo e poder decidir pelo melhor que a vida tem a oferecer. Eu estou determinado a seguir em frente. Eu estou pronto para tomar atitudes guiadas sempre por Deus que vão me levar ao sucesso. Eu tenho todas as habilidades necessárias para transformar a minha realidade. Eu tenho o talento. Eu tenho a intuição. Eu tenho o poder dentro de mim. Eu mereço. Eu sou digno. Eu sou a perfeita criação divina. Este é o meu momento. Este é o meu ano. Este é o meu tempo de ser feliz. Este é o meu momento de mudar e focar apenas naquilo que me faz realmente sentir bem. Eu estou pronto para projetar a vida de abundância que eu venho criando em minha mente. Eu estou pronto para tornar cada sonho em realidade. Eu estou ansioso para avançar com os meus objetivos. Eu estou no caminho da manifestação de uma nova vida. Eu estou pronto para viver uma vida fantástica. Eu sou o merecedor de experimentar abundância, riqueza e prosperidade. Este será o meu ano da virada. Este será o ano mais feliz da minha vida. Este será o ano em que eu vou me tornar aquilo que eu realmente sou. Um ser eterno, espiritual, habitando um corpo físico, vivendo as melhores experiências, abençoadas por Deus. Eu acredito, eu aceito, eu abençoo. Amém. Amém. Amém.